E eu tomo medicamento e tô bem, tô bem, não sei, mas é. E aí, pessoal, hoje eu vim aqui na Avenida Paulista, na parada do Orgulho LGBT, falar as frases homofóbicas de um presidente da república que a gente teve aqui, ó, tá aqui do meu lado, vamos ver o que a galera vai achar das frases homofóbicas dele. Não existe homossexualismo na classe operária aqui, não tem nada aqui. Quem falou isso? É mentira, é lógico que não existe. Operado não tem? Lógico que tem, mas menos. Ué, eu sou professora do trabalho, né? Eu sou professora do slégio. Homossexualismo existe em todas as classes, não é pedido de ser operária, não. Não é nem homossexualismo mais que fala. Não. Eu acho que ele não tem conhecimento em uma classe operária. Gente, eu sou a prostituta do homossexualismo. E eu sou a prostituta da minha família. Não, isso é mentira, que tem em todo lugar, tem na Assembleia Legislativa, tem tudo. Ele come também, chico que é cabelo. Ele comeu. Vai, encorajosa, tchau, tira ela. Isso é um absurdo. Ainda mais saindo da boca de um presidente da República. O único homofóbico no Brasil é o Bolsonaro, cara. Mas é a frase dele lá. Pelota, ele também tem viado. Pelota até se dá de polo, né? Portadora de viado. Quem falou isso? Eu que é o Pelota. Você é doido, você é mentira, Pelota. O que é isso? Pelota, eu trabalhei em Porto Alegre. Pelota tem muita mulher e trava-marca, rapaz. Ele falou isso aqui, rapaz. Não, mentira. O Lula não falou isso, né? Quem falou foi o Bolsonaro. Pelota, o Lula nunca falou Pelota. Quem falou isso? Pelota sou eu, que sou imenso. Lógico que é, mas nós vamos viajar. A moto, o motocicleta, o funcionamento do motocicleta, tem que vir vários aqui. Não tem o que ouvir. Então, bicho, adoro que no final de dia a casa para a seata dele, mora, a gente vai para tarde do banheiro, ó, um dentro e um flambo, não é? Pelota na cidade de polos, portadora de viado. Esse carão é frustrado. É? É frustrado. É zoado, né? Então, deixar que me chamem de deva do sem fazer nada, mas daqui a pouco vão dizer que eu sou gay e não vão me deixar fazer nada. A gente. A gente não faz nada, né? Olha, pessoal, essas frases são boas também. Vocês acham que são frases para o meu irmão, prazer igual? Ó, o que falou que é, o Lula? O que é que eu falei essas frases aí, o Lula? Eu tá, eu vou ficar sério. Tá errado essa frase aí, meu? Tá certo, o que é? Tá errado. Bom, mulher. Essa frase tá errado, falou, o Lula falou isso. Eu não sei, então fala pra ele, vai, gente. Fala pra ele, se ele falou, eu também falo. E é só o Lula que fala. Não, amor, essa frase é homofóbica. Não, não é homofóbica não. A gente não fala brincando, os caras... Com certeza, qualquer ato. A gente repudia o Lula. Independente de, se for amigo, se for familiar, a gente repudia. Mas eu não falo que essas frases são do Lula, ele também é homofóbico do Bolsonaro. Mas eu amo o Lula, capaz de sim. O Lula é o seu governo. Pode passar por ano pra ele. A gente é triste, ó. Eu quase tomo pra quem não quiser. É, cara, é o Lula. Mas eu acho que ele não pratica que nem o Bolsonaro pratica, entendeu? Então a gente é Lula no final do ano, ok? Ei, para com isso, senão se eu falar mal do Lula eu parei. Eu não gosto que fale mal do Lula. Tá bom. O Lula vai falar isso, Lula é doido? Falou isso aí. Falou. O negócio, né? Fala, tá bem? Fala com essa doutadora de viado. Eu também falo, a gente fala brincando. Os caras, a gente paulista. Campineiro, campineiro. Não, eu sei, mas não pode. Ó, a imaginação desse cara aqui. Dula? É. Fada, né? Dula? Dula. Tem que ter que repudiar igualmente. Esse cara surpreso, não sabia? Não, eu acho que não tinha gostado. Não, eu acho que não tinha gostado desse vídeo. Bom, você pode falar o que foi esse cara aqui, Lula? Lula falando isso, que foi o 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 que foi. Vocês hão de considerar que esse é o presidente bem avaliado, que teve dois mandatos e será, mais uma vez, eleito com o voto do povo brasileiro. Isso é um absurdo. Ainda mais saindo da boca de um presidente da República.